Com muita tecnologia, uma boa bateria e mesmo a potência da sua concorrente, a JBL Flip 5, só custando bem menos, a LG PL5 é uma boa opção de caixinha Bluetooth, portátil e com muita qualidade. Link para comprar essa caixinha vai estar aí na descrição, você pode parcelar de 10x sem juros com frete grátis e comprando por lá, o canal recebe uma pequena comissão, você não paga nada mais por isso e ajuda a continuar meu trabalho aqui, beleza? E só para falar que vocês gostam, quando eu aviso, a LG mandou essa caixinha para review, mas vocês podem ficar tranquilos que é minha opinião sincera e eles estão vendo esse vídeo junto com vocês. Espero que vocês gostem, beleza? Vamos começar falando dela então. Começando pela sua construção, o design mudou bastante em relação a outra linha de caixinhas Bluetooth, a PK. Inclusive, eu fiz o vídeo da PK-7, na época eu achei melhor que a JBL, pois tinha mais potência que a XG4, um som sensacional e custava menos, cara. É uma das minhas caixinhas favoritas, quando eu mostro no Instagram, eu usando ela, o pessoal fica doido perguntando se eu não quero vender ela, porque eu sempre vendo alguns produtos lá, né? Quando eu faço vídeos e tudo mais, mas ela é meu xodózinho ainda, eu vendi a JBL que eu tinha e fiquei com ela. Então, quando a LG lançou essa nova linha, eu fiquei bem empolgado para testar. O design, então, mudou um pouco, né? Agora temos linhas mais arredondadas, não é aquela coisa mais bruta, vamos dizer assim, igual o modelo antigo. E os radiadores passivos nas laterais são mais para fora e tem um LED em volta, que muda de acordo com a música. Eu acho isso bem legal, pois deixa mais destacado o movimento dos radiadores. Inclusive, dá para você escolher o modo que o LED fica pelo aplicativo, vou ter um botãozinho aqui atrás. Escolher a cor dele, velocidade que ele vai mudar. Isso tudo pelo aplicativo é bem intuitivo mesmo, é bem legal. Pelo app também dá para você ligar até 100 caixinhas tocando a mesma música, usando o Party Link, né? Isso é bem bacana. Ou você pode colocar duas, tocando em estéreo. Algo muito legal é que temos um emborrachado aqui embaixo, com pezinhos para ela não sair rolando por aí. Deixar ela bem paradinha no lugar mesmo. Porém, não dá para você deixar ela em pé, igual a linha antiga dava, ou até mesmo a sua concorrente, a JBL Flip, dá. Não sei se isso é um grande empecilho para alguém comprar, mas eu tenho o que falar. Aqui na parte de cima temos os botões de ação. Um botão para ligar, para parear, pausar a música, que também serve para você chamar o Google Assistant, já que ela tem microfone e dá para você atender a ligação. Uma vantagem em relação à JBL é isso. Aí você aperta segura, você pode chamar o Google, a Siri, no caso do iPhone, para você passar a música e tudo mais. E ainda temos um botão chamado Sound Boost, que ele faz justamente o que está escrito nele, que é dar um boost, amplificar o som, destacando algumas frequências. Que nos meus testes eu percebi que aumentava as frequências médias e graves, para deixar o som mais forte. O que é legal dependendo da música, mas pode ser ruim também, às vezes uma música mais vocal, com mais agudo. Você vai querer deixar isso desligado, mas é só você apertar, ver como ficou, qualquer coisa você desliga. Uma coisa legal é que atrás, bem protegido por uma borrachinha que veda bem aqui, temos dois botões do PariLink, um para conectar duas, para sim ser modo estéreo, um para conectar várias, igual falei, até 100 caixinhas para fazer uma festa com um sonzão, um para controlar o LED sem ter que usar o aplicativo, você pode desligar aqui também, uma entrada USB-C para carregar, e por último, um conector P2 para usar de auxiliar. Isso é bem legal, coisa que eu senti falta na JBL Flip 5, por exemplo, que tinha na Flip 4, na Flip 3, e a JBL tirou. A LG continuou, e isso é bem legal. Sobre a bateria, a LG fala de até 18 horas de duração, só que, assim, isso deve ser com a música em 50% e com os LEDs desligados. Se você for ouvir em até uns 70%, que já é um som bem alto assim, e deixar os LEDs junto com a música que eu particularmente gosto muito, e acho que chama a atenção da caixinha, você vai conseguir uma média de 10 a 12 horas de duração, o que eu acho muito legal para uma caixinha desse tamanho. E para finalizar a parte de construção, eu tenho duas críticas para fazer. Uma sobre a cor, que é mais uma opinião e um cuidado para quem for comprar branco, bem uma crítica, que eu acho que vai sujar bastante. Ainda mais caixinha Bluetooth é algo que você leva para a praia, leva para a casa de um amigo, vai derramar às vezes refrigerante, cerveja, salgadinho e tudo mais. O branco eu acho que vai sujar, como não fui eu que escolhi, eu recebi para fazer vídeo, eu não estou reclamando, mas tem a opção escura, que não é um preto, ela é mais azulada, que na minha opinião é mais bonita. A outra crítica, que aí já é uma crítica mesmo sobre a construção, é que ela não é a prova d'água, ela é resistente. Assim, tem algum problema? Não, não tem. Mas muitas vezes você pega essa caixinha, deixa do lado de piscina, leva para a praia, o que não vai ser o problema, a água ir nela. Ela é resistente, eu joguei água na minha, ela está funcionando tinino, mas se por acaso alguém passar e ela cair na piscina, eu tiraria bem rápido e não deixaria ela lá não, porque, como eu falei, ela não é a prova d'água, coisa que a JBL é. É mais caro, né, bem mais caro, só que tem essa vantagem. Agora, vamos falar o que interessa, a qualidade sonora dessa caixinha aqui. Com seus 20 watts de potência, ela não faz feio. Sempre nessas caixinhas, eu acho que eles tendem a empurrar mais, a dar um boost, vamos dizer assim, nas frequências graves, porque isso deixa mais chamativo, né, dá uma sensação de potência, isso é a minha opinião, pelo menos. E assim, quando você compra um, você vê que de fato, caramba, você não dá nada pra esse tamanzinho aqui, e ela é forte sim. Claro que quando ligamos o soundbush, o equalizador dela faz ela bater mais forte ainda, porém continua com o som bem equalizado. LG, pessoal, fez parceria com a Meridian pra fazer essas caixinhas. Meridian é uma marca, assim, bem conhecida no ramo de áudio, né, quem gosta de som conhece a Meridian, eles são, assim, sensacionais, bem topo de linha mesmo, então não ia decepcionar. Mas, claro, se você for comparar com uma soundbar, um home theater, ou até caixas, monitores de áudio como esse que eu uso no meu computador aqui, ela não vai chegar perto. São falantes bons, mas que nem se compara. Uma coisa que eu gostei dela em relação à Flip 5, e que pode ser um deal breaker, né, algo que pode mudar o jogo, alguém quer comprar a JBL e comprar essa daqui, é que ela tem dois falantes. Enquanto a Flip 5 tem um falante só, que é um som mono, essa daqui tem dois, o que me fez achar, em geral, o som um pouco mais limpo, né, sem estar com o som de boost ligado. Isso eu gostei bastante. Resumindo, então, a LG PL5 é uma caixinha muito boa pra quem quer comprar algo pequeno, com uma bateria legal, e sem pagar tanto. Ela não é uma caixinha barata. Custando na faixa de 550 a 600 reais, é uma caixinha que você tem que dar uma olhada, porque a sua concorrente, a Flip 5, por exemplo, é bem mais cara, chegando às vezes na casa dos 750, 800 reais. Essa daqui não faz feio, e eu acho que a LG mandou muito bem. Tem alguns detalhes que eu acho que eles poderiam ter melhorado, como, por exemplo, eu acho que o principal, ela ser apenas resistente à água, se essa daqui fosse a prova d'água, eu acho que muita gente ia optar por ela, porque, igual eu falei, às vezes compra pra levar pra um churrasco, deixar pra ir pra uma piscina, e você vai ter que ter um cuidado um pouquinho a mais com essa daqui, mas, no geral, é um produto bem completinho mesmo. Eu gostei do seu design, gostei da construção da caixinha, não é uma caixinha barata, então eu já esperava isso, e gostei que ela é bem completinha. Tem microfone, tem Google Assistant, tem entrada P2, e também, é claro, os LEDs, que são charme à parte. Beleza? No mais é isso, eu sou o Gabriel de Pinho, qualquer crítica ou sugestão, coloca nos comentários que eu adoro ler e responder vocês. Vou ficando por aqui, e até a próxima, pessoal!